Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa tarde. É impossível não se emocionar numa cena como essa. Tenho cinco filhos. Graças a Deus, sem problemas. Joyce, quanta mesquinharia a gente vê em nosso meio. Mesquinharia. Cheguei aqui pela graça de Deus. Por mais que me peçam, não vou mudar meu estilo. Estou aqui cumprindo uma missão. É repugnante o meio em que eu vivo, desculpe, senhores ministros, muitas exceções, estando às nossas mãos a solução de problemas que possam minimizar a dor de muitas pessoas e que passam entre os dedos das nossas mãos. O futuro de todos nós aqui, prezado Romero, vai ser exatamente o mesmo. Não vamos levar nada para o túmulo. Talvez quem deixar muito, sem saber, vai ver a desgraça da partilha entre os seus familiares. Confesso a todos vocês, general Brasil, que apesar de 28 anos de parlamento, não tinha conhecimento com profundidade do que nós temos, do que nós somos e que nós podemos fazer. Muitas medidas não dependem apenas da minha caneta compacta, depende de outras pessoas que frequentam essa mesma praça dos três poderes. Não sou pastor, nem sou padre, mas peço a Deus que ilumine pessoas malignas que vivem entre nós, que pensem no próximo, sem demagogia. Não quero saber de reeleição, se vai acontecer ou não. Prefiro quatro anos bem feito, de quatro anos poucos, como tiveram aqueles que me antecederam nessa presidência da República. Meus irmãos, eu peço a Deus que os confortem também, que dê forças para que possam viver e também dar a vida por aqueles que vocês geraram. A vida não é fácil para ninguém, reconheço que a de vocês é muito difícil. E eu peço aos deputados e senadores que não alterem essa medida provisória. Não façam demagogia, já que não tiveram competência ou caráter para fazer melhor em governos anteriores. E caso contrário, serei obrigado a vetar essa medida, porque eu não posso incorrer em crime de responsabilidade e me submeter, sim, a um processo de impedimento. Não é por mim que fazemos isso. Me dou muito bem com a minha esposa, graças a Deus. Digo mais, ela nem precisa pedir para mim e para eu fazer os maternos. Só no olhar dela, eu já sei o que ela quer. E também peço a Deus, mais que sabedoria, a coragem para não ceder às tentações, que são muitas. O Brasil merece um futuro bem diferente do que nos apresentava até o final do ano passado. Vamos juntos mudar o destino do Brasil. Eu quero é daqui para frente o passado que sirva apenas para nós nos basearmos no que nós não devemos fazer ou das boas experiências, o que devemos repetir. Muito obrigado a todos vocês. Deus conforte essas famílias maravilhosas que acabei de conhecer nesse momento. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.